Olá, tudo bem? Eu sou o professor Juliano Reino e eu estou muito feliz com esse novo projeto. Junto com a Juspódio, a gente resolveu comentar todos os artigos da nova lei de licitações. Então eu queria te convidar a conhecer o nosso curso comentando artigo por artigo da lei 14.133 de 2021, recentemente publicado. Vamos apresentar os desafios, todas as complexidades da nova lei de licitações e contratos. Afinal de contas, o que esperar da nova lei? Vamos dialogar com a jurisprudência até então fixada, com as dificuldades práticas e as possibilidades jurídicas apresentadas e, principalmente, dialogar com o nosso livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, também artigo por artigo. Te convido a conhecer um curso diferente e um curso que se apresenta sistematizado e, principalmente, completo, ou seja, visualizando do artigo 1º ao 194 da lei. Conheça o nosso curso, te espero aqui e seja bem-vindo ao curso de licitações e contratos administrativos comentando artigo por artigo. Muito obrigado e até breve!